Quando eu pago a Previdência todo mês, eu tô pagando a minha aposentadoria? Minuto da Previdência Não. A Previdência não é uma conta individual. É uma rede de proteção aos trabalhadores, na qual quem está trabalhando paga a aposentadoria de quem já se aposentou. Bem como outros benefícios, como o salário maternidade e o salário família, por exemplo. Previdência. Reformar hoje para garantir o amanhã. Governo Federal Tchau.